Olá, sejam bem-vindos ao Moelô Cozinha! Hoje vamos fazer uma rabada! O que me encomendou essa rabada foi a Priscila Malman, que é sommelier gata e vai estar aqui daqui a pouco. Pra fazer a rabada, vamos precisar da rabada, molho de tomate, eu tenho tomate, comprei um molho pronto. Cadê? Cadê? Cebolas! Cheiro verde! Antes de começar o preparo, eu queria agradecer a Oriba que me mandou essa camiseta aqui. Valeu, Oriba! Obrigado! E agora é hora de pôr o uniforme. Quieto! O primeiro passo é colocar a rabada no vinagre. Ai, eu odeio vinagre. Olha! Vê esse cheiro. Olha, ela tá com um pouco de água. Misturei com um pouco de água. E aí a gente vai jogar sal, usa sal grosso, pimenta e o cheiro verde. E vai tudo pra panela de pressão. E aí a gente deixa ferver. Enquanto isso, a gente vai preparar o molho de tomate, juntando o tomate no molho. Cadê a Priscila? Vamos misturar o molho de tomate com o tomate. E agora vamos picar a cebola e o alho. Não vou chorar, desculpe, mas não vou chorar se o óculos eu usar. Bora! Espera fazer pressão! Priscila... Cadê Priscila? Mas cadê Priscila? Eu tô achando que a cebola e o alho deveriam estar lá dentro da panela de pressão junto. Tô achando! Acho que eu vou dourar e vou misturar. Opa! Parece que ela chegou! Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Dois vinhos? Se ficar muito bom, a gente abre o vinho muito bom. Se ficar mais ou menos, a gente abre o vinho condizente com a gastronomia dele. Se ficar bom, o vinho bom fica uma merda. Abre o vinho merda. Bom, aqui eu trouxe um Ribeiro del Duero, que tem pra Nilo, que harmoniza super bem. Boa esrabada é uma das comidas típicas da Espanha, que eu tive agora. Comi muito rabo por lá. Então se manja de rabo. E esse aqui eu não posso mostrar, mas é aquele que vende da virada cultural. Isso é uma merda! Vamos ver, o que você botou aqui? Botei as coisas tudo aqui, ó. Botei a... Você selou, deu aquela fritadinha leve pra selar, só botou congelado e ferveu tudo. Quanto tempo você acha que fica na planilha de pressão? Ah, dependendo do fogo, uma meia horinha pra ela ficar bem molinha, né? Meia horinha? Vamos ver. Enquanto espero eu tenho que dançar. Deixar ela dançando pra dar mais ausência. Ah, boa coisa, tem que ter paciência. Primeiro eu selo. A manja de vinho, manja de comida. Eee! Abreu sozinho. Ae! Hum! Olha o cheiro. O cheiro está bom, hein? A ver. Ó. Tá. Quase. Parece que tá no ponto, hein? Quase. Vamos botar a cebola, vou botar um pouquinho de vinho. Ah, o vinho também pode colocar. Claro, dá o soliteirinho na carne. Mas aí a gente... Mas tá quase. É? Uhum. Nossa. Ó. Só com o dentro. Hahahaha. Vamos botar um pouquinho. Hahahaha. Acho que tamo quase, hein? Tamo quase. Agora a gente tem que deixar aí uns 10 minutinhos assim só fervendo. Galera, eu gosto que vocês comentem o que vocês acham, o que vocês querem. Participem mais. Pra mim é muito legal, eu respondo todo mundo. Quem quiser falar comigo no Twitter também, no Instagram. Você tem também, né? O Instagram. Tem o Instagram. Ou Priscila Malmo no Facebook, que eu sou mais ativa. Mas não acabou. Ah, você é mais ativa? Só com o dentro. Eu gosto de fazer, comer junto com polenta. Eu? Ah, é? Se eu soube, você não teria feito polenta? É. É bem pesado. Polenta no dia de hoje, como calor, nem que ele quisesse. Vitória Wack. Vamos mandar um beijo pra Vitória, que adora polenta do Sul, lá. Gaúcha. A Gaúchas. A Gaúchas comanda. Ah, namorando, então foda-se. Vamos provar? Vamos provar. Eu acho que agora vai. Vamos lá. Vamos servir e provar. Vou picar uma salsinha, uma cebolinha, pra botar por cima um verdinho, né? Boa. Só lavar. Acelera aí, Rodrigo, agora. Aí agora o azeite. Uma saladinha. Tá tudo indo. Bom, agora o momento mais importante desse programa, a verdade nua e crua. Vamos saber se ficou bom ou não. Quero ver. Quero ver a sua opinião verdadeira, hein? Ficou bom? Tá uma delícia! Ai, quero pro lugar! Aê! Obrigado! Aprendeu! Não esquece de deixar o seu like, seu comentário e obrigado mais uma vez. Tchau, tchau! Tchau, tchau!